Durante exames de rotina, Marilene descobriu que tinha um câncer no endométrio. A sorte é que a doença ainda estava na fase inicial, o que possibilitou uma intervenção cirúrgica precoce. É um choque você ser diagnosticada com um carcinoma. Uma vez localizada e no estágio 1 que eu estava, é a cirurgia radical. O endométrio fica dentro do útero, é a parte mais interna do útero da mulher. E essa camada é responsável por se preparar para receber uma gestação. Esse tecido pode ter degenerações, pode ter uma proliferação desordenada e isso nada mais é do que o câncer. A doença, apesar de grave, é assintomática para muitas mulheres. Até aparecer esse câncer, não fosse o trabalho de monitoramento de rotina, eu não saberia, porque não dói, eu não sinto nada. Não tem nenhum impacto maior no organismo que eu pudesse sentir alguma dor e correr para o médico. O câncer de endométrio é um tumor de desenvolvimento silencioso, que acomete em média 6,5 mil mulheres ao ano, com mais de 1.700 mortes no Brasil, segundo dados do Inca. Por não ser um câncer de alta incidência, como o câncer de mama e de útero, acaba sendo negligenciado por muitas mulheres. Este cirurgião oncológico explica que o câncer é mais comum em mulheres acima dos 50 anos, tendo a menopausa como um dos fatores de risco. Geralmente acontece a partir da quinta década de vida. Para vocês terem uma ideia da importância de a gente falar sobre esse tema, cerca de 5.500 mulheres, segundo o Instituto Nacional do Câncer, vão desenvolver essa doença no Brasil, para esse ano de 2021. Algumas mulheres apresentam sintomas sugestivos ao câncer de endométrio, como sangramento vaginal, pós-menopausa, dor pélvica, cansaço, perda de peso, perda de apetite, dor durante as relações sexuais e anemia de repetição. O especialista ainda explica que o tratamento geralmente consiste em cirurgia. E quanto mais cedo o diagnóstico for feito, menores são as chances de mortalidade. O tratamento de câncer de endométrio vai ser direcionado de acordo com o estadiamento do paciente. Estadiamento é uma classificação que a gente tenta enquadrar os pacientes para que a gente proponha um tratamento eficiente naquele momento que a doença se encontra, naquele momento que a doença foi diagnosticada. Esse estadiamento vai do 1 ao 4. O estadiamento 1 e 2 são estadiamentos iniciais e a taxa de sobrevida, ou seja, a probabilidade dessa paciente ficar curada desse câncer é em torno de 96%. Mas é bom lembrar que só existe uma forma de prevenir, manter os exames de rotina em dia. E logo em seguida aos exames de rotina, aquilo que foi identificado tem que ser imediatamente enfrentado. Não tem como adiar, porque a razão do sucesso da nossa recuperação foi a imediata intervenção médica.